No Rio de Janeiro vai ser assim pra sempre, até eu morrer, pelo que eu fiz. Assim, eu não vejo mais solução até o fim da minha vida de ver o Rio de Janeiro brilhando novamente, melhorar, sair, sabe? Dessa ladeira abaixo que se encontra. Precisa de uma vontade política ali muito grande. Tem que ter uma vontade política, sim. Não é política, não. Tem que ter um milagre ali. Douglas, vamos lembrar da época do Lula e do Cabral. Nós tínhamos desemprego zero no Rio. Só tínhamos subemprego, que é aquele cara que estava na rua vendendo alguma coisa pra sobreviver. Mas desemprego, nós estávamos construindo lá uma refinaria de petróleo em Itaboraí. Nós estávamos construindo lá o Poço de Açú, que é uma coisa fantástica. Nós estávamos fazendo submarino nuclear em Sepitiba. Nós estávamos fazendo rodovia do contorno. Nós estávamos reformando. Nós tínhamos emprego, dinheiro pra caramba. Não diminuiu a violência, não caiu a educação. Não melhorou, vamos dizer assim, as condições sociais. E eu pergunto a você, faltou dinheiro? Não, não faltou dinheiro. O que faltou pra gente? Aquilo que a gente comentou aqui. Exemplo. Exemplo é sacrifício. Faltou gestão também. Faltou gestão. Vamos falar dos problemas das favelas. Os problemas das favelas não é que surgiu do nada. Caramba. Foi uma desigualdade social que foi enxotando. Ao longo dos séculos. Ah, o pobre está aqui? Manda o pobre pra Barra. Manda o pobre pra Cidade de Deus. Essa é a história do Rio de Janeiro. Sim, claro. A gente vê isso em filme. O que? Pobre na Zona Sul? Manda pra Cidade de Deus. O que aconteceu com a Cidade de Deus? Ficou gigantesco, ficou violenta. Exatamente. Entendeu? Eu era menino quando isso aconteceu. Eu tinha colega que jogava bola comigo. Morava, a gente chamava Praia do Pinto. Uma favela que ficava encostada no campo do Flamengo. E a gente jogava bola, eu morava na Gávea e na Rocinha. O Lacerda veio e transferiu essa galera toda e colocou na Cidade de Deus, na Vila Kennedy e na Cordovil. Essas pessoas foram retiradas dali. Deixou um pedacinho ali naquela comunidade que tem no Leblon. A Cruzada? A Cruzada, São Sebastião. Ali tem a Cruzada, São Sebastião. Ali você não tem violência. Ali você tem uma coisa que é muito bacana. Você tem o pobre no Leblon convivendo com o rico. Na calçada, na praia. Eles só não vão junto pra mesma escola. O rico vai pra uma escola e o outro vai pra outra. Bom que seria que estivessem na mesma escola. Mas você tem convivência. As pessoas diziam, vai desvalorizar o Leblon. Mentira! Metro quadrado mais valorizado do Rio de Janeiro. É a mesma coisa que São Conrado e a Rocinha. Isso! São Conrado é um dos metros mais... Se não me engano, é mais do que o Leblon. Exatamente! E você tem uma convivência pacífica. É claro que, à medida que essas pessoas... Que vai diminuindo a desigualdade, você vai pagando um salário melhor pras pessoas. E o custo de vida vai ficando mais barato, essas pessoas vão podendo melhorar a sua casa. Aí, quatro pessoas se reúnem e fazem um prédiozinho. O governo tem que estar ali pra permitir que isso seja feito. Aprovar o projeto. Ajudar pra que aquele projeto não caia depois. Ao invés de ser a milícia, né? Que toma conta hoje do Estado e faz os seus empreendimentos. Enfim. Essas coisas nós vamos conquistar. Nós podemos discordar. Nós temos que debater muito. Uma coisa a gente tem que concordar que a gente não pode fazer. É desistir. Nunca. Desistir nunca. Vamos pagar o preço que for e não vamos desistir nunca. Essa conta está alta. A conta está alta. Agora, vamos lembrar das nossas heroínas, as mulheres. As mulheres sempre foram discriminadas. Sofreram preconceito. Ganharam menos. Eram abandonadas quando envelheciam. O homem, quando conquistava uma boa situação, largava a sua esposa, o seu amor da infância e se apaixonava por outra. Mas, mesmo assim, elas nunca deixaram o seu sonho morrer. Eu vou ser mãe. Custe o que custar. Às vezes eu ia na comunidade e as meninas diziam assim pra mim. Crivella, cadê a creche? Crivella, cadê isso? Crivella, cadê aquilo? Aí eu falava pra elas assim. Tá bom. Tá bom. Agora, cadê o teu marido? Sabe o que elas diziam pra mim? Invariavelmente. Ah, Crivella, minha mãe me criou. Eu não tive pai. Meus filhos não precisam de pai, não. Eu crio meus filhos. Ela só precisa da creche pra poder ir trabalhar. Isso. Mas eu crio, meu filho. Quer dizer, isso tá no nosso sangue. Nós não podemos desistir. Nós temos que ir à luta. Bolsonaro levou uma facada. Desistiu, não. Lula esteve preso. Desistiu, não. Por mais dificuldade, por mais crítica que a gente faça com a gente todo. Ciro. O Ciro, meu Deus do céu. Aquele ali não desiste mesmo, não. Porque desde quando eu sou pequeno, aquele candidato não ganha porra nenhuma. Mas não desiste. Tá lá, né? Tá lá. É, pra presidente, pra presidente. Mas ele tá lá, mano. Daqui a pouco já tá batendo junto com ele. Eu vi você falando que vota no Ciro. Você é Ciro. Mas o fato concreto é o seguinte. Pô, o cara é um exemplo pra nós. Eu disse que eu não voto... Ele é um exemplo mesmo. Eu não voto em Bolsonaro e Lula. É. Votar em Ciro, aí já é outros 500. É, você... Eu entendi que você tava ali meio de namoro. Eu acho que essas eleições vai ser... Tem que filmar pra Netflix, cara. Porque vai tá, assim... É. Vai ter muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas o importante é que nós somos brasileiros. A gente não desiste. Eu ficava... Eu vim hoje aqui, rapaz. Eu passava... Eu trabalhei em São Paulo há 30 anos atrás. Era pastor aqui. Ia sempre pra Zona Leste. Era engenheiro também. Fazia igreja. Caramba, como melhorou o tatuapé. E nós temos chuva pra caramba em São Paulo. E nós temos morro pra caramba em São Paulo. E frio. Mas quanto mais dificuldade, mais a gente vai. Aqui eu sinto que é uma cidade que evolui muito mais do que o Rio de Janeiro. Muito mais do que a gente. Assim, muito mesmo. Muito mais no transporte. Na parte da... Eu digo que os hospitais nossos são melhores que aqui. E a gente tem muito mais escola pública do que São Paulo. Por incrível que pareça. Mas o fato concreto é que quanto tem mais dificuldade, mais a gente vai em frente. E eu acho que é o legado que a gente tem que deixar pras gerações futuras. Meu pai foi o melhor? Não. Perdeu pra caramba. Eu perdi cinco eleições. Só ganhei três. Mas ele nunca desistiu. Meu pai nunca desistiu. Também não vou desistir, não. O Ciro não desiste também, não. Não. Que isso. E o pessoal fala, Ciro, preste atenção. Se você apoiar o Lula, você vai ser ministro. Depois você vai ter apoio pra ser prefeito de Fortaleza ou governador do Ceará. Rapaz, pensa. Não é o coração dele. Ele é político. Ele quer falar sobre juros. Ele quer falar sobre desigualdade social. Ele quer falar sobre a infâmia de você ter um crescimento do PIB de 2% e pagar 14%. Irmãos, sabe quanto é a dívida pública do Brasil? Quatro trilhões. Quatro trilhões. Eu vou dizer pra vocês, 70% disso está na mão do grande capital industrial. É muita coisa, porque eu acho que a gente arrecada de imposto por ano um trilhão, não é? Pois é. A dívida do Brasil é muito maior do que... Nossa Senhora. Então, eu pergunto a você, meus queridos irmãos. Não, em Cruzeiro, nós somos um trilhão e pouco de dólares. A gente passa um pouquinho da nossa dívida. Na época do Lula, a dívida era 50%, 60%. Agora, com o Bolsonaro, o dólar explodiu. A nossa dívida é grande, está grande. Mas vamos fazer uma conta, meus queridos amigos do podcast, uma conta rápida. Vamos supor, estou supondo, eu não tenho os números de cabeça, que a nossa dívida seja 4 trilhões. A última vez que eu fiz uma auditoria na dívida, 70% dessa dívida estava na mão de 10 mil famílias brasileiras. O grande capital rural. Gente, nós temos um proprietário com um milhão de cabeças de boi. O campo é extremamente concentrado. A indústria, meus amigos, qual é o grande produto? Papel, Aracruz e Suzano. Vidro, Blindex e Santa Maria. Eu vou te falar, alumínio, Aracruz e Suzano. Queima todas as nossas grandes riquezas, salatinhas, coca-olha. Tudo isso está na mão de duas, três famílias. Essas famílias que têm, vamos supor, suponhamos que são quatro tri, que têm dois tri e oitocentos, elas vão receber, sem trabalhar, 14, 13% de dois tri e oitocentos. Nós estamos falando de 400 bilhões. Eu governei o Rio de Janeiro para 6 milhões e meio de pessoas com 30 bi. 30 bi. E essas famílias vão receber, no final de um ano, 480 bilhões. Sem levantar um dedo. Sem levantar um dedo. Pago por nós, brasileiros. Está certo isso? Não. Eu pergunto a vocês, quanto é a nossa reserva de dólar? Nós temos guardado em bancos no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, moeda estrangeira, recebendo 2, 3% de juros. O que é isso? Meio por cento de juros ao ano. Ao ano. Eu pergunto a vocês. Por que a gente não pega 100 milhões de dólares e vende no mercado e baixa esse dólar de 5,20 para 3? Nós vamos diminuir o custo das fábricas, dos hospitais. Todos eles têm equipamentos, insumos, que eles pagam em dólar. E o dólar está 5,20. Isso vai refletir no preço que eu vou pagar na latinha. No preço que eu vou pagar no automóvel, no equipamento médico. Enfim, tudo. Vai dar inflação. A inflação hoje no Brasil é por demanda. Olha, eu não tenho a quantidade de queijo suficiente. Todo mundo está comprando queijo. Então, eu vou subir o preço do queijo. Aí, só o rico vai ter dinheiro para comprar o queijo. Está assim com a carne. Assim com a carne. Então, não. Nós estamos falando, não é demanda, não. O povo não está comendo carne. O povo não está comendo queijo. A nossa inflação é cambial. É cambial. O Ciro falou isso aqui. E ele tem razão. Por que a gente não vende uma parte da nossa reserva cujo o rendimento é zero e faz esses juros baixar? Desculpe, mas a equipe econômica do governo é americanófila. É uma equipe americanófila. Quem se beneficia com dólar a 5,20 são os americanos. Eles vêm aqui no mercado e compram tudo. Na hora que a gente vai comprar, nós estamos competindo com quem? Os americanos. Eles já passaram pelo corredor, já encheram o carrinho. Para eles está super barato. Para a gente está caríssimo. Mas a justificativa disso é que não, mas a gente vai trazer investimento. Porque o real está barato. Mas cadê o investimento? Ciro falou isso. Não acontece nunca. Ciro falou isso. Pois é. Nós estamos voltados para a exportação. E aí eu pergunto. Por que esse dólar todo, bilhões e bilhões e bilhões que estamos vendendo, não faz baratear o dinheiro aqui no Rio de Janeiro? Porque esse dólar tem que vir para o Brasil. E aí esse dólar vai ser trocado em real e o preço do dólar vai cair. E infelizmente, eu desconfio que esse dólar está ficando lá fora. Por quê? Porque a elite brasileira está com o consumo saturado no Brasil. Eles não querem uma casa no Morumbi. Eles não querem uma casa em Bertioga, em frente à praia. Eles querem o quê? Uma casa em Orlando. Ele quer uma casa consumida em Orlando. Quer consumir na China. Quer consumir nos Alpes da Suíça. Ele quer consumir lá fora. Ele deixa o dinheiro lá fora. Prejudicando grandemente o povo brasileiro. Essas coisas eram para a gente estar de orelha em pé e evitar que ocorresse. Isso causa um problema danado, inclusive para o governo, que tem dificuldade da população votar no governo porque a inflação está caríssima e está voltando a fome no país. Beijo. 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 Tchau, tchau.